O despertador toca. São seis da manhã. Me levanto, escovo os dentes, me arrumo e tomo um café preto bem forte. Às vezes, saio para trabalhar e meu marido Samuel está chegando do seu trabalho como vigilante. E dou um beijo de bom dia e sigo meus passos. Vou andando para o meu trabalho. Ando pela Praça Botafogo, pela Avenida Anhanguera, Tocantins, Paranaíba, até chegar na Praça Cívica. Às vezes, mudo a rota, mas transito por algumas dessas ruas e avenidas inevitavelmente. À medida que minhas pernas andam, minha memória anda junto. Me leva para as aulas de radiologia quando conheci o Samuel. Vimos que não era para a gente o curso ou a profissão, mas foi nosso local de encontro. Assim como a rua se tornou o encontro com uma profissão que não imaginava. A de fotógrafa lambi-lambi. Na verdade, não me considero uma fotógrafa lambi-lambi, mas se me chamam assim, aceito com carinho, pois me faz sentir perto do meu sogro, o Sinomar, que era de fato um fotógrafo lambi-lambi. Desses que usava aquela câmera grande, que parecia um caixote. Ele até já deu entrevista para a televisão. Tenho muito orgulho dele e dá sorte de tê-lo conhecido. Ele era como um pai para mim. Um pai que nunca tive. E foi quem me ensinou a fotografar e me deu essa oportunidade de trabalhar nas ruas, nas imediações da Praça Cívica, há quatro anos. Aprendi com ele a fotografar já com a câmera digital, a orientar a pose, ajustar o brilho, a cor, o corte e fazer a impressão. Foi tudo na prática e bem rápido. Quando comecei, trabalhava com meu marido, que trabalhou ali por dez anos. Vinha para a banca de foto desde os doze anos de idade, a pedido da mãe. A princípio, ele só chamava os clientes. E depois, aprendeu a fotografar com a polaroide e, na sequência, com a digital. Quando já estava craque para fotografar, ele substituía o pai, quando necessário. E, muitas vezes, ficava a tarde toda fotografando. Tanto Samuel quanto Sinomar já fotografaram muito. Meu sogro, inclusive, dizia que, em um dia só, já fez até trezentas fotos. Hoje, o movimento está bem menor. Em dias fracos, faço seis ou sete fotos. E, dias bons, faço entre vinte e vinte e cinco fotos. Mas, comecei acompanhando, chamando os clientes para o Samuel. E, aí, algumas pessoas queriam que eu fotografasse, por ser mulher. Alguns preferem. Dizem que mulher na fotografia é mais detalhista. Já alguns poucos tiram o meu crédito, justamente por ser mulher. Dizem que mulher não entende de fotografia. Nessas horas, dá vontade de contar que algumas pessoas já tiraram foto comigo e disseram que foi a melhor foto 3x4 que já tiraram. Pedem o meu cartão para indicar para outras pessoas, inclusive. Mas, deixe para lá. Não falo nada. E guardo na lembrança esses bons momentos da profissão. O que me enche de satisfação. Além dessa boa lembrança, gosto também de lembrar de um dia que um cliente deixou uma boa gorjeta para mim. E, assim, voltei feliz para casa. Comprei uma roupa bem bonita. E fui jantar com o Samuel. Mas, infelizmente, isso não acontece todo dia. Inclusive, me lembro com tristeza também o dia que não queriam me pagar. O cliente foi com uma roupa preta e saiu muito escuro na foto. Claro que sairia. E eu avisei. Mas, ele quis fazer e depois não quis pagar. E ainda rasgou a foto na minha cara. Ameacei até de chamar a polícia. Ele se acalmou e pagou. Essa questão do dinheiro é bem complicada nessa profissão. As pessoas acham que a gente ganha bem e cobra caro. Mas está tudo caro. Antes, pagávamos R$ 80,00 na caixa de papel fotográfico. Hoje, pagamos R$ 200,00. E é um preço justo pelo trabalho, pelo tempo e todo investimento que temos. Além de vivermos tempos difíceis. Hoje, é um pinga-pinga de cliente. Por isso, eu que não sou boba nem nada, estou fazendo meu curso de enfermagem. Sempre quis trabalhar na área da saúde. Não deu certo com a radiologia. Mas agora vai. E levarei comigo para sempre as histórias que vivi com a fotografia. As boas e as ruins. E o convívio com meu sogro, é claro. Afinal, para mim, é uma honra ser fotógrafa. Ter herdado esse conhecimento do pai que nunca tive. E ter continuado seu legado. E o conhecimento do pai que nunca tive. E o conhecimento do pai que nunca tive. E o conhecimento do pai que nunca tive. Obrigado.